Ah, Sonic! Você tem certeza que você vai conseguir pular essa rampa gigantesca? Eu sei porque eu sou muito rápido e eu acho que você não vai conseguir nunca! Ah, é claro que eu vou conseguir! E se eu não conseguir, tu vai tomar seu papo! Ah, não! Olha só! Eu tenho certeza que eu vou poder conseguir pular essa super jump e ir muito mais longe do que você, seu daratinho! A nossa missão, quem vai conseguir atravessar o rio? Caraca! Mas o rio é muito longe! Mas eu acho que você não vai conseguir porque você não tem poderes! Já eu tenho muitos! Vou pegar a minha moto verde e vamos ver quem vai conseguir fazer esse mega salto! Sua moto já começa sendo bem melhor do que a minha, né, seu daratinho? Vem cá, vem cá! Vamos ver! A gente começa a dar a partida junto! Tá bom! Vamos lá, então! Tem que ser algo justo, hein, Sonic? Claro! Com certeza! E peraí, peraí! Quem venceu? O que ganha? Vai ter um desejo! Você vai poder realizar qualquer desejo! Mas como você vai perder, eu que vou fazer esse desejo! Então tá bom! Vamos lá! Três, dois... Uhul! Uhul! Você não se falava por isso! Ele foi muito longe! Ai, ai, ai! Será que eu vou conseguir? Minha moto tá acabando o nitro! Uhul! Não! Eu não peguei! Uhul! Uhul! Ai, deixa eu ver onde o Sonic está! Uhul! Muito pequeno! Eu atravessei o rio! Uhul! Uhul! Yeah, eu atravessei! Uhul! Eu atravessei! Uhul! Eu atravessei! Uhul! Eu atravessei! Uhul! Ai, não, não, não. Ah, bem feito, seu otário. Eu não acredito. Agora, sabe que às vezes, Sonic, eu me sinto... O quê? Qual que é o teu desejo? Ah, eu me sinto um pouco chateado, sabe? Eu fico triste porque eu não tenho uma família, eu não tenho uma namorada e nem filhos. Ah, isso não é problema. Vai arrumar uma, cara. Qual que é o teu desejo? Você tem tudo isso, Sonic. Não, 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 não. Eu desejo ter a sua vida por um dia, amor. Ah, não, 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 ah, não. Eu virei você, Sonic.exe, sem poderes e magrelo. Eu virei você por um dia e agora eu vou poder ter uma família em tudo que eu quero. Isso vai dar errado. Sonic, eu preciso de fazer uma coisa. Aí, otário. Mamãe, você tá cozinhando, você tá fazendo comidinha, tá, mamãe? Ai, filho, a mamãe tá fazendo a sua comida preferida. Amor, amigas, amor, amigas, amor, amigas. Yes, eu adoro, mamãe. Mas cadê o papai que não chega? Ai, eu não sei. Era já era pra seu pai estar chegando. Será que vai dar tempo dele chegar pro almoço? Ele deve estar derrubando o Robotnik ou talvez o Sonic.exe. Ah, talvez sim, mamãe. Eu vou esperar ele pra ver se ele chega. Acho que ele já tá chegando, mamãe. Família, cheguei. Chegou. Papai, 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 papai. Cadê ele, papai? Família. Deixa eu ver. Papai. Legal, eu tenho um filho. Eu sempre quis ter um filho. Quero dizer, quero dizer. Oi, filho. Oi, filho. Eita, mamãe, ele tá estranho. Tá falando que tem um filho. Se ele já tem, ué. Oi, meu amor. Deixa eu te dar um beijo na boca. Ai, me dá um beijo. Ai, Sonic. Nossa, você nunca é assim tão carinhoso. Eu tenho um bebê. Quero dizer, eu beijo você todo dia. Papai, você perdeu. Papai, você tá muito um pouco estranho. Tô nada, filho. Olha só. Tá assim, papai? Eu sinceramente não sei o que nós podemos fazer agora. Mas eu tava querendo fazer alguma coisa em família. Hã? Mamãe, o papai normalmente chega cansado. E agora ele tava querendo fazer coisa em família. É verdade, filha. Mamãe também tá estranhando um pouco isso. Mas eu tô estranhando a informação dele. Porque ele tá muito diferente. Hã? Tá bom, mamãe. Papai. O que que eles tão falam de mim aí, hein? Ah, nada, papai. Que você é o melhor rapaz do mundo. E tá muito legal. Ah, que ótimo. Bom, agora eu vou assistir o jogo da NBA. Hã? Mas o senhor gosta de baseball. Ah, o que eu ia dizer? Eu vou assistir o jogo da NBA. Ah, papai. Hã? Hã? Eu já sei. Papai, o senhor quer ir no laboratório comigo? Chega aqui, filho. Eu tenho um plano. Ah, esse garoto está me parecendo muito apetitoso. Plano? Pera aí, papai. Deixa desse. Pera aí. Chega aqui. O senhor falou que eu nunca poderia entrar aí. Eu acho que você é uma fraude. Deixa eu sair. Não, não. Eu sou de verdade. Eu sou de verdade. Tá trancada. Tá trancada. Tá trancada. Tá trancada. Ai, meu Deus do céu. Eu tô preso com o meu papai. Eu vou passar. Tá trancada. Tá trancada. Vai fluir também. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Você é o Sonic Foto. Não me devore. Não me devore. Não me devore. Não me devore. Nham, nham, nham. Você estava delícia. E agora eu vou derrotar geral, meu mano. Disfarce e ativar voz. Agora, ativar disfarce de corpo. Amor, o almoço está pronto. Traz o bebê Sonic para comer. Ele está dentro do meu estômago. Oi, amor. Calma, deixa eu te trancar a porta. Oi, amor. Ah, tem almoção, amor. Já está na mesa. Um holograma do meu filho, mas eu comi ele de verdade. Oi. Eu acho que eu já almocei, amor. Eu tô chegando. Eu tô chegando de avião na minha casa. Minha casa. Ai, só estacionar. Só estacionar. Ai, eu não sou muito bom com avião. Ai, não, não, não. Ai, não. Ah, pula. De forma mágica. Ai, eu caí em cima da minha casa. Será que a Amy Rose vai acreditar que eu sou o pai de verdade? E eu não sou uma fraude. Espero que ele não tenha feito nada com o meu bebê. Eu sou muito desastrado. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. Então, amor. Eu estou adorando as desamontes a molho branco. Estão realmente molhadas com o molho branquinho. Ai, ai. Cadê ele? Eu só estou vendo ela. Ah, deve estar em algum lugar por aqui. Ah, ali, ali. Ah, ele não pode me ver. Ah, seu Sonic postou. O que você está fazendo aqui, vagabundo? Não, eu sou... Por que eu estou acontecendo aqui com isso? Eu sou o Sonic de verdade, só que aquele ali é o seu marido de mentirinha. Não, eu que sou o seu Sonic de verdade. Aquele ali é o de mentira. Ai, meu Deus. Eu não sei quem é aquele de dolo. Não sei. Quer saber o que eu vou fazer? E você não para de cozinhar, mulher. Vai queimar tudo. Sonic, eu vou usar a arma mega sônica do Sonic para acabar de uma vez por todas com você. Não, 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 não. 3, 2, 1. Toma! Ah, ah, eu acho que deu certo. Reto. Agora ele devorou o nosso filho. Você tem que sair de dentro da barriga. Eu já sei. Eu vou apertar a barriga dele aqui. Ah, eu vou te devorar novamente. Toma. Agora eu vou aqui fazer uma massagem cardíaca para o nosso filho voltar. Aqui, vai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Vai, bebê, vai. Sai, reage, bebê. Reage, bebê. 1, 3, 2, 1. Ah, 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 papai, você me salvou. Vai, agora é só eu voltar o seu Sonic em 3, 2, 1. Ah, pronto, filho. Papai voltou. Eu voltei, meu amor. E agora nós derrotamos esse Sonic. Yes.